A dança são movimentos que se baseiam em determinados acontecimentos. Por exemplo, nasceu uma criança. Nós temos aquele gesto que fazemos assim, agradecendo a Deus porque uma criança nasceu. Nós temos esse gesto que levanta a cabeça assim, pedindo a Deus, louvando a Deus, para que Ele nos ajude. O outro lado. Enfim, nós temos uma série de danças na nossa coreografia, onde a gente busca justamente isso aí. O que a gente procurou se aprofundar dentro do nosso conhecimento é que cada passe de dança está dentro de um objetivo, entendeu? Que é o acontecimento. Agradecendo ao sol, agradecendo à chuva. Nós temos uma série de movimentos dentro da dança, entendeu? Que envolve tudo isso. E a roupa está imbuída também nesse propósito de resgate, de cultura. Nós procuramos se vestir como os africanos na época se vestiam também. A gente procura ao máximo mesmo, porque quando se trata de movimento negro, para que você seja visto, para que as pessoas encostem na gente, para que nós possamos dar o nosso recado, você tem que fazer alguma coisa para que chame a atenção do pessoal. E quando o pessoal vê algo diferente, que para eles é algo novo, que para nós estamos buscando algo do passado, isso envolve muito. Então, a nossa vestimenta está dentro do contexto da dança. Está entendendo? É isso aí. Então, se você veste um pano e se amarra todinho, coloca um turbante e tudo, você tem que dançar afro, porque ele está identificando a África. Música 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 Música